Olá, você que gosta de ciências, você que gosta de química, você que gosta de história, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou o João Bosco Paraíso da Silva, professor de química, e na videoaula de hoje vamos conhecer quem foi o brasileiro que ajudou na descoberta de um elemento químico. Então você deve estar se perguntando, como assim um brasileiro que ajudou na descoberta de um elemento químico? Bem, só para aguçar sua curiosidade, saiba que este cientista estudou química e mineralogia na Europa, frequentou o laboratório de importantes cientistas na França, na Alemanha e na Suécia, contribuiu nesses trabalhos de pesquisa na Europa para a descoberta de um novo elemento químico, tornou-se professor de uma importante universidade portuguesa, ocupou um cargo importante no governo brasileiro e influenciou decisivamente no destino político do Brasil. Sem mais rodeios, estamos falando da pessoa de José Bonifácio de Andrada e Silva. A história de José Bonifácio teve início na segunda metade do século XVIII na Vila de Santos, mais precisamente no dia 13 de junho de 1763, data do seu nascimento. Provavelmente pela coincidência da data comemorativa do dia de Santo Antônio, recebeu originalmente o nome de José Antônio de Andrada e Silva, mas logo em seguida seu prenome foi modificado para a forma que conhecemos José Bonifácio. Originado de uma tradicional família portuguesa, era descendente de grandes fidalgos. Seu avô paterno, José Ribeiro de Andrada, transferiu-se ainda muito moço para Santos, onde casou-se com a brasileira Ana da Silva Borges. Seu pai, o capitão Bonifácio José Ribeiro de Andrada, casou com Dona Maria Bárbara da Silva e foi designado para substituir no dia 4 de junho de 1771 o então escrivão da alfândega de Santos, o Sr. José Anastácio de Oliveira. Porém, foram tão boas as suas referências que este acabou sendo nomeado pelo governador da Capitania de São Paulo, o general Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, como administrador da Fazenda Real de São Paulo, cargo que este ocupou até fevereiro de 1773. Tinha a idade de 8 anos quando chegou a São Paulo. A sua instrução era apenas a primária dada por sua própria mãe. Aos 14 anos, ingressou no Colégio de Padres, criado pelo então bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, onde recebeu aulas de francês e outras disciplinas dadas pelo próprio Dom Manuel. Foi também em São Paulo onde fez os preparatórios necessários para ingressar no curso superior. Por ser destacada sua tendência aos estudos, sua família o enviou para Portugal. Sua carreira como estudante de nível superior teve início em 1783, o mesmo ano da sua chegada na Universidade de Coimbra. Quando José Bonifácio chegou em Coimbra, a universidade tinha passado por uma profunda mudança favorecida por Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal. A dominância jesuíta caíra e ali se estabeleceram duas novas faculdades, uma de matemática e outra de filosofia. A reforma foi conduzida por Dom Francisco Lemos de Farias Pereira Coutinho, um beneditino oriundo do Rio de Janeiro. Foram construídos vários prédios naquela universidade, inclusive uma de química, a qual acredita-se ter sido o primeiro prédio erguido no mundo para este fim. A intenção da reforma era tirar Portugal do atraso nas ciências. Para isso, Pombal convidou grandes professores de outros países da Europa para ali lecionar. Por exemplo, convidou o professor Domingos Vandali, de Padua, na Itália, a qual recebeu a Cátedra de Química na universidade, mesmo esse sendo mais botânico do que químico. Porém, ao que parece, essa política de trazer professores estrangeiros não funcionou lá muito bem. Por uma razão simples, professores e alunos não falavam a mesma língua. Ainda assim, vale ressaltar o fato que entre os primeiros estudos e doutoramentos defendidos na nova faculdade de filosofia está a tese defendida e aprovada em 15 de julho de 1763 de um jovem estudante de física pernambucano chamado José Marques Vieira, o qual veio a ser professor naquela universidade. O mesmo escreveu um trabalho de 22 páginas em latim a respeito dos meteoros, suas classificações, composição e possíveis influências sobre seres vivos. Como estudante, José Bonifácio lia tanto os clássicos como os contemporâneos e fascinava-se pela ciência que crescia desde o século anterior. Isto fica claro ao observarmos um poema de sua composição onde exaltava alguns de seus heróis. Tu, Leibniz, imortal! Tu, grande Newton! A razão lhe revigora-se! Dos vastos turbilhões, partos sublimes do criador Descartes. Aqui faz-se lembrar que José Bonifácio viu como estudante na Europa do século XVIII ou como também é conhecido o século das luzes. Este foi um período em que o trabalho intelectual foi muito valorizado e os pensadores gozavam de prestígio e apoio, inclusive, entre os reis. Ideais iluministas foram divulgados pela enciclopédia, que era um resumo dos conhecimentos humanos, cuja elaboração foi dirigida pelos filósofos franceses de Deirot, Delambert, que foram auxiliados por Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Foi José Bonifácio desde muito cedo influenciado pelas ideias de Voltaire. Segundo Otávio Tarquino de Souza, biógrafo de José Bonifácio, como Voltaire odiava o despotismo, mas preconizava uma monarquia ilustrada. Pregava a liberdade e a tolerância, mas entendia que a manutenção da ordem era uma exigência própria da natureza e não admitia o governo das massas. Queria as reformas, mas não a revolução. Uma dedicação em tudo o que fez foi uma marca característica do seu tempo de estudante. Concluiu em tempo hábil os dois cursos. Em 1887, formou-se em Estudos das Leis, correspondente a Direito, e no ano seguinte em Filosofia Natural, o que corresponde ao estudo da História Natural. Existia na corte portuguesa um parente da Rainha Dona Maria I, que possuía uma visão esclarecida sobre a importância da ciência, que era Dom João de Bragança, o Duque de Lafões, que em 1780 criou a Academia Real de Ciências de Lisboa. Como estudante dedicado que for, José Bonifácio foi recomendado pelo seu antigo professor, Domingos Mandeli, ao Duque de Lafões, sendo em 4 de abril de 1787 admitido a sócio livre na Real Academia de Ciências de Lisboa. No ano seguinte faz a sua primeira publicação de caráter totalmente técnico, intitulado Memórias sobre a pesca das baleias, extração do seu azeite, fazendo algumas observações a respeito das nossas pescarias. Após algum tempo, o Duque de Lafões tornou-se um amigo próximo de José Bonifácio e percebendo o valor do jovem bacharel, acredita-se ter sido motivador da nomeação pelo ministro dos Estrangeiros e Guerra, Luiz Pinto de Souza, de um grupo formado pelos brasileiros José Bonifácio e Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá, este último conhecido posteriormente como Intendente Câmara, além do português Joaquim Pedro Fragoso, para uma expedição de 10 anos de estudos e pesquisas pela Europa. Essa expedição tinha basicamente o objetivo do que atualmente chamaríamos uma pós-graduação, onde os ditos bolsistas da coroa portuguesa tinham a missão de irem para um meio mais culto, ali adquirir conhecimentos, trazê-los para o seu meio de origem, a fim de implantá-los e difundi-los. A instrução do ministro, quanto ao roteiro para a expedição, era muito clara e que, por finalidade maior, tornaram os membros da mesma pessoas com conhecimentos profundos em mineralogia, solo, química, engenharia de minas e metalurgia, a fim de implantar em Portugal e no Brasil de modo prático. A expedição tem início em julho de 1790, tendo como chefe o Intendente Câmara. A primeira parada foi no verão do mesmo ano em Paris. Quando lá chegou, a Revolução Francesa havia iniciado e estava em plena efervencência. De setembro a janeiro do ano seguinte, frequenta o curso de Mineralogia e Química do discípulo de Lavoisier, o químico Antony François Foucault, o qual atesta que José Bonifácio frequentou ambos os cursos com toda a siluidade e zelo possível. Ainda em Paris, participou do curso de Duhamel na Escola Real de Minas. Foi também discípulo do Abade Aouy, fundador da Cristalografia, do qual recebeu elogios sobre o seu trabalho intitulado Memórias sobre os Diamantes do Brasil, descrito em colaboração com seu irmão Martim Francisco. Ainda em Paris, foi aceito como sócio em 29 de janeiro de 1791 na Sociedade Filomática, que tinha membros importantes conhecidos da época como Lavoisier, Lamarck, Laplace, Gué-Lussac, Ampère, Bertollet, Pasteur, Poisson e Bequerel, para citar apenas alguns. Em 1792, deixou Paris quando se iniciou o período que ficou conhecido como Fase do Terror. de lá, da França, seguiu para a Alemanha, onde frequentou a Academia de Freiburg, na Saxônia, e escolas de minas e funções na Saxônia, na Caríntia, Estíria e Tirol, estes últimos na região da Áustria. De lá, partiu para a Suécia, neste país, ao sudeste de Estocolmo, na ilha de Uto, foram realizados trabalhos de pesquisa de campo, onde 12 novos minerais foram identificados, em uma época em que a mineralogia conheciam apenas 300 minerais. Destes, quatro eram novos minerais e oito eram variedades de minerais já conhecidos. A importância deste trabalho de descoberta desses minerais foi publicada em duas revistas no ano de 1800, em alemão e em francês, e no ano seguinte, em 1801, em inglês. Dentre esses novos minerais estava o espodomênio, que é um oxisilicato de alumínio e que contém lítio. Então, esse é o elemento químico que foi descoberto a posteriori em amostras do mineral descoberto em campo pelo José Bonifácio. Nesse site www.minddata.org é possível encontrar várias informações sobre os minerais e quando fazemos a pesquisa com o espodomênio encontramos, dentre muitas informações, a referência original de Andrada JB de 1800 publicado na revista em alemão que citamos há pouco. O outro mineral onde foi também descoberto esse novo elemento químico foi a petalita que também é um oxisilicato de alumínio contendo lítio. E aqui também a gente encontra a mesma referência de Andrada JB de 1800. Bem, quem na verdade descobriu um novo elemento químico foi o cientista Johann August Arfeu Edson que trabalhava em 1800 no laboratório do químico John Jacob Berzelius e como esse elemento foi descoberto num mineral foi dado a ele o nome de lítio porque do grego significa pedra. Em carta ao químico francês Bertollet Berzelius informa que o descobridor é o senhor Arfeu Edson um jovem químico muito hábil que tem trabalhado por um ano em meu laboratório encontrou este álcool em uma rocha descoberta previamente pelo senhor de Andrada em uma mina de Uto e posteriormente denominada Petalita. Bem, o seu retorno a Portugal ocorreu no ano de 1800 e pós 10 anos de intensos estudos pesquisas e descobertas quando falava 6 idiomas e entendia 11. Sua importância como cientista na Europa pode ser avaliado por ter se tornado membro em 1801 da Academia Real de Ciências de Copenhague e no mesmo ano da Academia Real de Ciências de Turim. No ano seguinte em 1802 foi admitido como sócio na Sociedade Lineana de Londres na Sociedade de Ciências Físicas e História Natural de Gênova na Sociedade de Ciências Filosóficas da Filadélfia e no ano de 1813 na Sociedade Verneriana de Edimburgo e na Sociedade Geológica de Londres em 1919 na Academia de Ciências do Instituto de França. Em 1801 recebeu a Cátedra de Metalurgia especialmente criada para ele na Universidade de Coimbra foi dispensado de teses e recebeu doutorados em Direito e Filosofia. Foi administrador das fundições de ferro de Figueiró dos Vinhos e Avelar na região de Leiria foi diretor do Laboratório da Casa da Moeda foi intendente geral das Minas e Metais do Reino foi superintendente das Obras de Canalização do Rio Mondengo que cruza a cidade de Coimbra foi chefe da Polícia na Cidade do Porto cargo que lhe foi atribuído graças a sua corajosa participação na resistência aos invasores franceses quando Napoleão invadiu a Península Ibérica. Apesar de ter combatido os franceses como cientista José Bonifácio enfatizou nós devemos aproveitar dos nossos inimigos o que eles têm de bom e o sistema métrico francês é insuperável resolve muitas coisas que os sistemas de pesos e medidas não resolviam e ainda sobre o sistema métrico francês ele também dizia talvez pareça aos espíritos acanhados que a adoção do sistema métrico decimal para a base das novas medidas ofende de algum modo o condonor nacional porém reflitam que o verdadeiro e útil não tem pátria pertencem a todas as nações pertencem ao universo inteiro ainda como diretor do laboratório da Casa da Moeda José Bonifácio fez vários estudos sobre o estudo do cultivo de mosques ainda em 1814 fez experiências sobre a quina do Rio de Janeiro da qual é extraída uma substância chamada quinina cuja estrutura é mostrada aqui na figura do lado direito qual tem uma ação efetiva para combater os efeitos da malária e por isso muito utilizados na América do Sul principalmente no Peru e na região da Amazônia portanto vemos que José Bonifácio era uma pessoa que tinha vários interesses e experiências em áreas como mineralogia geologia química mineração metalogia hidráulica botânica silvicultura climatologia obras públicas administração e direito que aos 56 anos decide retornar ao Brasil em agosto de 1819 quando imaginava que iria ter uma vida pacífica cultivando alguma coisa no seu sítio na região de Santos porém como nós sabemos ele foi envolvido nos processos que culminaram com a independência do Brasil e essa é a parte da história que provavelmente vocês conhecem e que eu não vou aqui enfocar neste vídeo porque queríamos aqui destacar a figura de cientista de José Bonifácio e para concluir este vídeo eu gostaria de fazer uma homenagem a dois cientistas brasileiros que me influenciaram bastante na área de história da química o primeiro é o professor Ricardo de Carvalho Ferreira foi professor da Universidade Federal de Pernambuco com o qual eu tive a honra de fazer a disciplina de introdução à história da química e segundo o professor Carlos Alberto Filguiros da Universidade Federal de Minas Gerais um dos grandes estudiosos da vida de José Bonifácio e tem uma publicação na revista Química Nova que eu colocarei aqui na descrição deste vídeo para os interessados em conhecer o artigo na íntegra bom por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima videoaula Tchau